Fala aí pessoal tudo bem com vocês? Nesse vídeo acompanharemos o funcionamento e configuração do recurso variação no estoque para que seja utilizada por exemplo no cadastro de produtos do segmento varejo então curta esse vídeo e inscreva-se no canal explicando para facilitar a compreensão de um produto com variação seria um produto que tenha diversas características diferentes como cores e tamanhos sendo assim é perfeito para utilização em segmentos do varejo roupas e calçados então para iniciarmos a configuração cadastraremos um produto inserindo descrição ncm unidade de saída preço de venda situação tributária e salvando após o cadastro do produto basta editar o mesmo e clicar em variação no menu lateral esquerdo do cadastro nessa tela que acaba de abrir clique no mais para criarmos uma nova variação agora crie um título da variação como sugestão pode ser criado de forma que a variação possa ser utilizada para outras marcas do mesmo produto dê um título para a coluna neste exemplo usaremos cor e tamanho agora na tabela abaixo insira todas as cores e tamanhos dos produtos que pretende criar nessa variação clicando no mais em seguida clique em salvar selecione a sua variação recém criada pelo título abaixo defina se esse item é matriz ou item filho para este exemplo será usado o item matriz por ser um cadastro de produto totalmente novo logo abaixo selecione a variação deste item observe que todas as cores e tamanhos cadastradas serão apresentadas devendo escolher um para iniciar o primeiro cadastro e clique em continuar confirmando a mensagem apresentada permitirá que o sistema insira as cores e tamanhos na descrição dos produtos automaticamente utilizaremos essa função no exemplo na próxima tela permitirá com que seja escolhido quais cores e tamanhos estão disponíveis para o seu produto clicando no mais também será possível criar um código de barra quantidade custo margem de lucro e preço agora basta clicar em salvar e observando na listagem do estoque todos os produtos escolhidos serão cadastrados automaticamente a variação cadastrada pode ser utilizada também em outros produtos seguindo o mesmo processo demonstrado pronto agora podemos realizar as vendas dos produtos cada um com as suas características individuais esperamos que o vídeo tenha auxiliado e facilitado o entendimento do recurso obrigado por assistir até a próxima E aí E aí